E olhem só, fãs de cachorrinhos, prestem atenção. O seu pet pode ser afetado pelas suas emoções. E isso pode ser bom ou ruim. Vamos ver. Não é incomum que depois de passar muito tempo com alguém, comecemos a pegar o jeito dessa pessoa. Alguns até brincam que o mesmo vale para os cachorros e que, com o tempo, os pets começam a ficar parecidos com os donos. Claro que, na aparência física, isso é uma brincadeira. Já no quesito emocional, pode ser verdade. Uma pesquisa publicada no jornal Scientific Reports descobriu que o estado emocional do humano afeta o do cachorro, seja para o otimismo ou para a negatividade. A ciência já havia descoberto que os cães são propensos a esse tipo de influência. Há um termo para isso, contágio emocional, que se refere à maneira pela qual os sinais olfativos, visuais e auditivos das pessoas afetam os outros. O estudo resolveu ir mais a fundo na ideia de que isso também vale para os cachorrinhos. Para isso, eles avaliaram o grau de otimismo ou pessimismo de 18 cães de raças variadas e indefinidas após cheirarem odores de suor e amostras de hálito. As amostras em questão foram coletadas em humanos em estado de estresse e relaxados. Como os cães não conseguem definir como se sentem, os pesquisadores criaram um método para descobrir. Eles colocaram duas tigelas em uma sala. Uma delas tinha uma gloseima dentro e a outra estava vazia. Quando eles já estavam familiarizados com as duas, os cientistas tiraram os objetos do ambiente, fizeram os testes com os odores estressantes e calmos e colocaram de volta as tigelas na sala. Nesta etapa, uma terceira tigela desconhecida foi adicionada no ambiente. Se eles se aproximassem dela, a interpretação era otimismo, já que os cães estariam curiosos para descobrir o que teria nela. Já se eles se aproximassem muito lentamente dessa terceira tigela, era um sinal de pessimismo, um desinteresse geral. Bom, como era de se imaginar, os cães que cheiraram os odores estressantes se aproximaram da terceira tigela muito lentamente, indicando uma mentalidade negativa. Ou seja, se cuide. Se você está estressado, pode acabar afetando os cãezinhos ao redor. E o Brasil, vejam só, é líder na América Latina quando o assunto é força aérea. Mas você sabe quais são os aviões e helicópteros que compõem essa frota nacional? Alguns desses veículos são bem famosos. Vamos dar uma olhada. Não surpreende muita gente, mas os Estados Unidos estão ao topo da lista de maior força aérea do mundo de acordo com o ranking global Firepower, com 13.209 aeronaves. O pódio ainda conta com Rússia e China. Só que a liderança dos Estados Unidos é bem impressionante. Afinal, a frota russa na segunda colocação conta com 4.255 aeronaves, cerca de três vezes menos que os norte-americanos, que representam 53% da força aérea mundial. Mas agora, e o Brasil, hein? Como estamos nessa lista? Bom, nós temos a maior força aérea da América Latina, e isso já vale um destaque. No mundo, estamos apenas na 17ª posição do ranking. O Brasil tem 628 aeronaves. Países como Taiwan, Reino Unido, Alemanha e Israel têm números próximos ao do Brasil. A nossa frota inclui 46 caças, 72 aviões de ataque, 2 aviões tanque, 195 helicópteros, 206 aviões de treinamento, 111 de transporte e 24 de missão especial. Destaque para os novos caças supersônicos F-39 Gripen da sueca Saab, que estão substituindo gradativamente os antigos F-5M em serviço desde 1975. O F-39 Gripen pode voar a até 16 mil metros de altura, com velocidade máxima de 2.400 km por hora. Outros aviões de guerra da FAB incluem o F-5M Tiger, o A-1 AMX, o A-29, o Super Tucano, e a famosa dupla da Embraer KC-390 e C-390 Millenium, que são multimissão. Unidades do C-390 Millenium, inclusive, foram vendidas para Holanda e Áustria recentemente. O modelo também vem sendo usado aqui no Brasil para combater incêndios no Pantanal. Entre os helicópteros, a FAB opera seis modelos. A H-2 Sabre, H-36 Caracal, H-50 Esquilo, H-60 Black Hawk, VH-35 e o VH-36 Caracal, encortando assim a Força Aérea Brasileira. Aproça Aérea Brasileira. Apera em King, à Bayada, em King, e o A- GPU a se neste futebol. H-se o e as estivesse aqui, Apera em King Zu da D 우와 Són,